E os rios começaram a mostrar O nome do jogo se chama RedBall Agora que eu descobri, né É, peraí, deixa eu tirar esse som, mano Porque eu vou tirar essa música Tira a música também, é isso, mano Tira já Bom, galera, e... Tá desculpado, gente É, como é que se chama pra partida? Isso aqui eu não sei A gente vai chamar pra partida, gente Vou fazer uma partida muito boa Dois jogos, o que vem ser Mas não é pouco Porque a gente não tem um bom desafio até agora, né Então vamos deixar pra próxima Vou dar 3 minutos, aceita Tá mesmo, gente Ô, filha da mãe O que você vai comprar? Nada Nossa, o cara tá se exibindo ali, meu Calma aí, hein Toma aí, pessoal O que você vai procurar? Tô tentando achar ele, né, gente Mas tá difícil Aceito Bora, pessoal Vou me tapar nesse cara Olá, tia Não tem cara que eu venci Bora Beleza, vamos lá, galera Ele tá mando bolos Hoje, por que que você... Nossa, meu Pera aí, pera aí O meu negócio tá entre o meu poder ali Sou burra Eu acho Nossa, meu Let's go Isso aqui vai me ajudar Pega Puxa Eu achava que ele pegava Não tem altura Eu não sabia que isso era a altura do gol, não Pera um minuto Ah, ele é mais que me Ah, moleque Pera um minuto Eu vou botar... Eu vou deixar tudo normal lá Calma aí, gente Não, cancela isso aí, ô Gente, você não valeu Porque tem umas coisas de errado ali Nossa, velho A arena do gol Tá certo 100% Padrão Tá tudo certo agora Não, calma, calma Aceita logo isso aí Não, tá tudo certo Bola, arena Bora, gente Agora começa a mesma partida E é sério Vamos Nossa, mano Você tem um monte de coisa ali Só tem porcaria Fiquei jogando Bora O gol agora tá certo Ah, velho Que inferno desse negócio Sai daqui Nossa, mano Eu dei... Ah, velho Graças a Deus Sai fora Obrigado Por que você não fez isso? Pera, pera Deixa eu te deixar isso aqui embaixo Oh, a bola é minha Sai fora Ah, vai fazer gol É lógico Bom, velho Meu irmão já é especialista nisso Ai, tá fofo Ah, mano Ah, moleque Bora, time Bora Cara é viciado da merda, mano Bom, galera Ele joga isso aqui todo dia Tá ligado Não, pau, velho Tô pegando a vanglor Sai, seu verme Eita bosta Eita bosta Gente, gente Tô ganhando na novidade Tô ganhando na novidade Ganhar, velho Não vamos fazer muitas Porque vocês já sabem, né? O celular não aguenta muito Então aproveitem Não, pô, 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 peraí, mãe Não falamos no começo do vídeo Mas não esqueça de deixar um like Se vocês não deixar Eu vou Eu não vou Eu vou Vou falar todo dia Bora Comer Bora Ah, nossa, velho O que que adiantou isso? Pois é Toma isso, seu merda Ah, esse cresceu o gol dos dois Esqueci disso Ah, não Isso não vale, velho Na moral Sai, seu depo Vou trazer ele mais pro canal também, não Tô brincando Cuidado Ah, cê dá um Brasil, Alemanha, moleque Brasil, Alemanha Virou parceiro Galera, meu irmão Ele joga isso aqui todo dia Só pra vocês terem uma noção Não, mano, é impossível Sério Na moral mesmo Não, mas é sério Mas é impossível Fez um gol aqui Velho Gente, vamos picar Sai daqui, seu desgramado Não, na moral Não, na moral Carinha de cabeça Bom, galera, minha irmã é muito viciada nesse jogo Não tem como brincar com ele, velho Na moral mesmo Ele começou Eu apertei o botão, velho Galera, minha irmã começou o jogo primeiro do que eu, velho Aí, daí, que cê já sabe Olha as coisas que cê tem Olha as coisas que eu sou Que eu tenho Tá com um fone, criança Tá reclamando Que fone, moça Que é barato Oxe, mano, é mais barato que o seu Ai, ai, ai Quer bater? Vem, seu inútil do caralho O cara troca É nóis Não, não tem como brincar com meu irmão, não, galera Na moral mesmo Não tem como O cara começa o jogo primeiro do que eu Já sabe E já sabe como Eu vou mandar esse jogo E toma no medo Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo Se gostarem Deixem um like E escrevam Não dá nem pra ir ver seus dedos Eu sou de piscopata E se vocês quiserem mais esse vídeo É só deixar aí no comentário Se vocês quiserem que eu traga meu irmão de novo É só deixar aí no comentário Falou, galera Fui, tchau